Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu Yokai. O vídeo de hoje é um ficção em debate do anime especial de sessão no domingo, ou algo assim, eu acho. Sessão no domingo do anime especial. Eu sempre erro isso. Mas enfim, vocês já sabem qual o vídeo que é hoje, porque eu tô fazendo uma sequência de vários vídeos que é do mesmo anime, que são os OVAs, do Kara no Kyokai. O debate de hoje, ainda não fiz o artigo, mas o debate de hoje é sobre o terceiro OVAs. Na ordem não cronológica, é claro, terceiro OVAs mesmo. E o nome do episódio da vez é Kara no Kyokai 3 Tsukaku Zanryu, que em inglês vai ficar The Guardian of Sinners, Chapter 3, Remaining Sense of Pain. Ou seja, Kara no Kyokai, o Jardim dos Pecados, o senso remanescente de dor, o sentido remanescente de dor. Esse episódio ele faz umas coisas muito interessantes, ele tem uma temática bem legal. O primeiro episódio ele trabalhou suicídio, o segundo ele trabalhou assassinato e o terceiro ele trabalha estupro e assassinato. Mas vamos focar mais na parte do assassinato, porque o estupro ele é secundário, infelizmente, no episódio. Embora ele seja o gatilho para os eventos do episódio, a história ela gira mais em torno das resoluções entre a Shiki e a Fujino, que são as duas protagonistas principais, tirando o Miki e a Yatouko que estão ali também, mas as duas protagonistas principais que tem os maiores enlaces de conflitos. E aqui explica o poder da Shiki, é importantíssimo isso. E eu vou ter que falar por personagem de novo, porque a história se dá por personagens, e falar por ângulos de personagens é mais fácil do que falar da história. Começando da Shiki, a Shiki ela estava em coma, passou dois anos em coma, ela acordou exatamente nesse mês de julho de 98, e esse evento é pouquíssimo posterior a ela ter acordado. Como vocês percebem, a Shiki ela está com uma personalidade aparentemente da Shiki 2, ou seja, ela é a personalidade que era contida na Shiki 1 do segundo filme. E eu chuto que, eu não sei se a 1 morreu ou a 2 morreu, eu me lembro do primeiro filme, onde a Shiki aparentemente tem a personalidade da Shiki 1, eu vou ter que dar uma olhada lá de novo para ver se é isso mesmo, porque eu não sei qual das duas está viva e qual está morta. Ou se aí nesse filme, nesse terceiro filme, ainda não houve a cisão, porque ela falou isso no filme 1, o filme 1 ele é posterior a esse filme 3. Talvez o fato da Shiki perder metade dela, que é a metade Shiki dela, a Shiki 2, ou a Shiki 1, eu não sei qual vai ser perdida, mas se ela perder uma das metades dela que compõem o todo da sua existência, metade psicológica no caso, né? Aparentemente isso vai acontecer depois, mas eu vou ter que ver de novo e eu confirmo isso no quarto filme, e falo direitinho se a que está viva de fato e incorpora a Shiki, a Shiki 1 ou a Shiki 2. Como eu vi o segundo OVA, e esse OVA é o terceiro, é a personalidade inteira da Shiki 2. Eu sei que é estranho falar isso, mas ela é uma personalidade cindida, ela tem duas personalidades, e aqui a gente ainda não sabe se ela é ou não de fato a assassina do segundo OVA. Fica mais e mais provável que seja. Tanto é que ela chega e fala em vários momentos do OVA, desse terceiro OVA, a Fujina é igual a mim, ela está se tornando igual a mim, ela está se tornando uma assassina, ela deseja a morte alheia. E sabe por que a Shiki deseja a morte alheia? Para além de tudo aquilo que eu falei no OVA passado, de ela ser uma personalidade odiada, repudiada, que foi literalmente massacrada e assassinada psicologicamente, empaticamente, que nunca recebeu amor, nunca recebeu afeto, e aprendeu apenas a dor, tem o ponto central que é o poder dela, que é um poder específico da família, que a gente descobre aqui nesse terceiro OVA, que é o poder dos Hyogi, que é o sobrenome dela, o Hyogi Shiki. Os Hyogis é uma tradição de guerreiros, bushis no caso, de guerreiros tradicionais japoneses, tanto que ela anda de kimono, de roupa tradicional, a Shiki gosta de andar assim, e tem um poder específico ocular. Esse poder é aleatório, ele cai em um ou outro descendente, é tipo, não é todo mundo da família que tem, mas a Shiki é a herdeira desse poder. E esse é o poder de ver a falha das coisas. Não é o poder de ver a morte, é o poder de ver o ponto fraco. Teoricamente, quando você vê o ponto fraco, você vê como a coisa desmonta, quando você vê como a coisa desmonta, você vê como a coisa pode morrer. Ou seja, o poder de desintegrar a forma de algo que tem uma forma. E esse poder é tão absurdo e tão apelão e tão interessante, eu adoro esse poder, é um dos poderes preferidos, que se você conseguir ver isso e conseguir com a faca cortar a falha dessa estrutura, cortar a falha da forma, pode ser a forma da morte, pode ser a forma de um deus, pode ser a forma da vida, tudo tem falha. O tempo tem falha, a matéria tem falha, tudo tem um ponto fraco. Acho que ela vê o ponto fraco. E ela é aquela que vê a morte das coisas, porque ela vê a destruição das coisas. Ela pode vir a causar a destruição das coisas. Não necessariamente ela vem a matar. Mas ela sabe onde é o ponto fraco de tudo com o olhar dela. É um olhar muito interessante, quer dizer, o poder dela. E a pegada é, ela tem que se acostumar com algumas coisas um pouco fora da curva. Mas, ela pode matar tudo. Ela pode matar o tempo, ela pode matar o próprio braço, ela pode matar os órgãos dela, ela pode matar até ela mesma, a metade dela. Ela vê a falha de tudo. Não só física, mas emocional, provavelmente, falhas energéticas dos mais diversos tipos. Tanto que ela pode destruir deuses. Ela é literalmente aquela que pode matar tudo aquilo que tem forma. E tudo aquilo que tem forma, não no sentido material, mas no sentido de ter uma identidade. Tudo aquilo que tem identidade, a Shiki pode destruir. Eu acho que ela pode matar memórias. Eu acho que ela pode destruir poderes. Eu não sei o limite do poder dela. Eu sei que ela é o Shinigami em potência máxima. Ela pode matar até a morte. Eu acho. Eu suponho isso. Tanto que ela mata doenças. Ela pode curar doenças, matando doenças. O que é genial. Assim, a Shiki tem um poder incrível. Esse poder dela é incrível. Tanto que vocês veem... E aí, de fato, só para pontuar, ela, de fato, perde o braço nesse OVA. Ela sacrifica o braço dela na luta dela contra a Fujino. E o braço dela vira, tipo, uma massa de carne moída. Porque o poder da Fujina é ignorante pra caralho também. E quando eu chegar na Fujina, eu explico a Fujina. A Fujina é muito difícil. Indo agora para o Mikiya, que é um pouco mais fácil. Acho que eu falei bastante da Shiki. A Shiki é interessantíssima. Ela, nesse OVA, desbrava todo o seu afeto pelo Mikiya. Mas, ao mesmo tempo, o ciúme e a personalidade dela. Mas ela não é boneca. Porque ela é extremamente humana. Mas uma humana muito negativa. Sabe? Perversa. Não insensível, mas brutal. Sabe aquelas pessoas carrancudas? Secas. Que veem a realidade como a realidade é. Que vai com dois pés no peito. Não tem nenhuma firula. Acho que é isso. Nesse episódio. Ou seja, ela é seca. Morte acontece. Pessoas morrem. Se esse ser humano foi morto, dobrado. Ele não é mais um ser humano. É só uma carne moída. Ela fala isso do cara que foi literalmente torcido, retorcido pela Fujina. E ela tem esse dilema de que ela só quer matar com justificativo. Ela não quer matar, embora ela tenha uma pulsão assassina constante. Ela fala isso. Ela só quer matar se ela tiver um motivo. E ela só iria matar a Fujina se ela tivesse um motivo. Quando ela vê que a Fujina não está mais no senso homicida da Fujina. Ela não agride mais a Fujina. Ela para de combater. Ela não é mais combatente. E ao mesmo tempo que ela é muito caçadora. Muito impiedosa. E ela odeia a si mesma. Ela se odeia. E ela odeia tudo aquilo que é igual a ela. E quando ela vê um assassino. Ela odeia o assassino. Quando ela vê alguém que é brutal. Que gosta de matar. Que tem cedido de sangue. Ela odeia essa pessoa. Então Shiki afundou o personagem. Se aprofundou muito o personagem. Ficou muito legal. O Mikia. O Mikia que a gente percebe muitas tonalidades dele. Ele aguentou o tranco com a Shiki em coma. Ele se vinculou com a Toko. Descobrimos aqui que ele está com pouco dinheiro. Que a Toko passa a perna dele. Não paga o salário dele. Que a Toko é viciada em obras de artes com resquícios de magia. Então descobrimos que de fato tem magia no cenário. Embutida com os dois pés no peito. E que a Toko é uma espécie de feiticeira. Bruxa. Maga. Que ao mesmo tempo que é cientista. Então ela é uma alquimista meio maga. Digamos. E também por tabela. Trabalha para a polícia. Então ela é de fato uma investigadora particular. E o Mikia é investigador particular dela. Trabalha para ela. Ele é muito bom. Ele é bom em achar pessoas. Ele é bom em investigação. Ele é bom em entender cenários complexos. Esses temas. Descobrimos que ele não terminou a escola. Descobrimos que ele está brigado com a família. Por causa da Shiki. Ele rompeu com a família dele. A irmã dele odeia a Shiki. A irmã dele era aquela personagem que apareceu no finzinho do primeiro OVA. E agora ela é uma personagem que aparece no meio desse OVA. Nesse terceiro OVA. E explica um pouco a relação dele com a irmã. Que gosta muito dele. Mas odeia que ele esteja vinculado com a Shiki. E a Shiki. Ela está pouco se fodendo. Ela é tipo uma Yankee. Uma Gangster. Ela é desbocada. Ela é agressiva. A Shiki 2 no caso. E ela agride. E manda a irmã dele pastar. Praticamente. Descobrimos muito sobre as consequências da relação da Shiki com Mikia. E o quanto ele largou e perdeu muitas coisas por causa dessa relação. E é muito interessante. E descobrimos o quanto ele é um cara gente boa. Tipo, para todos os lados. Ele encontra a Fujino na rua. Leva ela para casa. Dá abrigo para ela. E quando ele descobre o que fizeram com a Fujino. Ele tem um asco absurdo. Ele zaba. Mas ele ainda não quer que mate o cara lá. Que fez tudo o que fez com a Fujino. Que eu vou ver se eu tenho o nome dele. Que eu acho que eu não tenho. Que é um dos babacas. Que é o Keita. Que é um dos babacas que acaba até sobrevivendo nesse OVA. Mas é um infeliz desgraçado. O Keita é um desgraçado. Mas o Mikia tem toda essa tonalidade de ser usado. E interagir com a Touko. Tem essa paixão. Meio não possível de ser efetivada com a Shiki. Tem o fato dele ser uma pessoa tão tão gentil. E ter tido um passado que ele nem se lembra. De ele ter sido o senpai da Fujino na escola. E a Fujino ainda está na escola no caso. Ele deve ser o que? Uns dois anos. Três anos mais velho que ela só. Ele tem 18 anos. Mais ou menos. O Mikia acho. Ele abandonou a escola. Mas ele tem mais ou menos uns 18, 19 anos. Então ele é muito jovem ainda. E ele era o senpai da Fujino. A Fujino está no segundo, terceiro colegial. E tem toda essa paixão platônica. Que a Fujino tem pelo Mikia. Porque ele era um cara muito gentil. E tinha ajudado ela antes. Várias vezes, na verdade. Ele é de fato um cara muito gentil. Embora ingênuo. Muito ingênuo. E aí tem todas as tiradas que tem nesse terceiro OVA com a cara dele. E aí chegando finalmente na Fujino. Que é a oportunidade central dessa obra. Dessa obra não. Desse OVA. É extremamente complexo. E a família dela. Temos que falar junto dela a família dela. A família da Fujino. Que é a família dos Asagami. Eu vou passar as imagens para vocês. Porque senão eu vou falando e esqueço. Ou molo. Mas a família da Fujino. É a família dos Asagami. Os Asagami. Tem uma pegada engraçada. A família também é igual a família dos... Qual o nome da Shiki? Dos Hyogi. A família dos Hyogi. Eles propõem. Eles fomentam que o poder seja passado. Que seja utilizado. Que tenha a manutenção do poder. Para, enfim. Que esse poder é cultivado. No caso da família da Fujino. Que é os Asagami. Esse poder é suprimido. E ela herda esse poder. Que é o poder de mover coisas. Eu não sei se é de mover ou de dobrar coisas. É muito estranho esse poder dela. É telecinético. Sim. Mas é um telecinético com uma propriedade bem específica, digamos. E ela desenvolve e aprimora esse poder no finzinho do OVA. Mas é um poder que era fraquinho. Que ela movia objetos. Dobrava objetos. Quebrava objetos. Para você aniquilar esse poder eles dopam a Fujino. Com um medicamento estranho. Que eu não sei como é que funciona. Mas ele anestesia o poder dela. Só que ele anestesia o poder dela. E tira a sensibilidade do corpo dela. Ela literalmente se torna uma pessoa insensível. Ela não sente nada. Tanto que ela corta a mão no momento do anime. E vocês veem ela sangrando. E não estava nem aí. Porque ela estava... Ela é insensível. Ela não sente. Ela vai crescendo traumatizada. Porque o efeito colateral dela ter perdido o poder. Por causa da família não querer que ela tivesse o poder. Foi... Ela não sentiu absolutamente nada. É um baita de um problema na vida dela. É isso. E ela quebra a perna. Torce o pé e não sente nada. Ela finge para as amigas que estão sentindo dor. Ela quer ser uma pessoa normal no colegial. Tem os momentos de flashback. E aí tem o ponto. A Fujino é uma pessoa normal. Ela é uma garota colegial. Amável. Gentil. De senso comum. Ela não é uma assassina. Não é uma genocida. Ela não é uma pessoa odiosa. Ela não é a Shiki. Ela não é uma... Digamos. Uma assassina por natureza. Uma sanguinária. Uma pessoa que quer destruir a vida. Que quer causar a morte. Só que... Ela é literalmente sequestrada por uma gangue. E várias e várias vezes por meses ela é estuprada. Brutalmente estuprada. Várias vezes. De todos os tipos possíveis. Ela é brutalizada. Só que como ela é uma pessoa que não tem sentido físico. Ela não sente o corpo. Ela não consegue sentir nem prazer nem dor. E ela não consegue... Além do incômodo de estarem fazendo isso com ela. Tem até aquela cena inicial do anime. Ela fala... Pare que isso está me incomodando. Assim. Com cara de paisagem. Porque ela não sente absolutamente nada. Entendeu? Ela é simplesmente... Ela não tem um corpo. Sabe? Ela não se relaciona com o corpo dela. Só que essa insensibilidade dela é descoberta no decorrer do anime. Que ela é forçada. Que é uma insensibilidade... Digamos... Química. Não hereditária. Não primordial. Mas aplicada nela. É meio que proposital. Por causa desse remedicamento que ela vinha tomando. Que anestesiou ela. E nisso. Ela sendo estuprada. Sendo abusada. Sendo agredida. Violentada fisicamente. Tanto sexualmente quanto fisicamente. Bateram nela. Machucaram ela. Chega num ponto onde ela sente dor. Não sabe se direito o gatilho da dor dela. Se ela estava com remédio ou não. Perdendo efeito. Mas a sensibilidade corporal dela começa a voltar. E quando ela começa a voltar. Ela começa a sentir uma dor específica na barriga. E quando ela... Num momento muito específico do anime. Vocês vão ver. Eu espero que tenham já visto. Se não viram você. Eu estou dando um monte de spoiler aqui. Isso é uma review cheia de spoiler. Mas num momento muito específico. Quando os agressores tentam matar ela. Ela revida. E ela pensa que foi agredida. Ela sente a dor da agressão. Que por acaso não veio acontecer. Mas isso já é spoiler. Porque o anime tem uma narrativa. Uma estruturação. De tempo. De momento. De expansão do plot. Expansão dos eventos. O encadeamento das circunstâncias. Dos momentos. Sabe? Muito bem construído. É um baita de um OVA. É um episódio muito bem construído. Muito bem concatenado. Que lida com o mistério da Fujino. Com o que ela é. Como ela se expressa. Qual a potência do poder dela. O que está acontecendo com ela. E lida muito bem. Assim. É muito bem feito. Só que no caso a Touko. Vai lá e descobre. Também por parte da investigação do Mikia. Que vai até a casa originária da Fujino. E descobre coisas em relação a essa insensibilidade dela herdada. Como forçada. Não é natural dela. É forçada a insensibilidade. Eles descobrem. O que ela provavelmente não foi ferida. Eles descobrem que ela tem uma apendicite. Isso é uma sacada muito boa da Touko. Que é uma apendicite em estado avançado. Quase matando ela. E é isso. Exatamente a dor que ela está sentindo. Que ela pensa que é a facada. E ela não sabe. E ela não sabe que ela. Eu não sei nem se a Fujino se lembra. Que ela já teve insensibilidade algum dia. Porque ela foi anulada. A insensibilidade dela. Desde que ela era muito pequena. Então ela não necessariamente sabe. Que ela já teve insensibilidade. Mas quando ela passa a sentir. Ela vicia no sentimento de sentir. Porque a dor é prazerosa. Sentir alguma coisa. Sentir viva. Ela ganha um corpo. Ela ganha uma existência. Vou cortar as imagens. Mas a pegada mais interessante aqui. É você não ter uma existência. Você fingir que você existe. A Fujino era uma... Ela atuava. Ela era uma atriz. Ela atuava mimetizando o comportamento com as pessoas. Ela fingia que ela estava no meio. Ela não estava presente. Então ela meio que era vazia de si mesma. Ela não sentia viva. Ela não sentia nada. Ela simplesmente falava, pensava. E ouvia e cheirava. Mas ela não... Enfim. A falta do tato dela. Ela não conseguia sentir que existia. E quando ela começa a sentir que existe. Que a dor dela. Ela vicia em sentir que existe. Só que ela só aprende a sentir que existe. Quando ela mata as pessoas. Então é meio que aquele esquema. Parecido com a Shiki em certo sentido. Mas um pouco de defasado. Onde ela sente vida. Dor. Sente dor. E vê o outro morrer. E sente prazer. E isso aí meio que dá uma espécie de corrupção da sua essência. Digamos. Ela começa a caçar as pessoas que agrediram ela. E matar brutalmente as pessoas que agrediram ela. Com aquele poder genial dela também. Que é muito interessante. Que dobra a realidade. Ela quebra qualquer tipo de material. Ela destroça. Ela torce qualquer tipo de material. É um poder muito interessante. E ela vai aprimorando esse poder no decorrer do OVA. Mas ela usa esse poder pra matar pessoas. Porque matar pessoas. E fazer as pessoas virarem carne moída. Se torna extremamente prazeroso pra ela. Só que é um prazer muito dúbio. Então ela tem um senso comum muito... Tanto que Mikiya fala no fim do OVA. Ela tem um senso comum. Ela é uma pessoa com moral constituída. A partir do momento que ela repensar isso. Ela vai sentir um sofrimento absurdo. Então ela não vai continuar sendo uma assassina. Ela não vai continuar viciada em matar as pessoas. Ela vai ter uma espécie de conduta de se lacrar. De se controlar. De se negar. E ela não vai ceder essa vontade. Então essa é a esperança do Mikiya. Eu não sei se ela vai ou não voltar a matar. Mas uma coisa certa. Ela matava porque ela sentia dor. E essa dor era meio que a correspondência dela com a realidade. E ela começou a matar um pouco aleatórico. Ela matou duas pessoas que não deveriam... Que não fizeram nada pra ela. Mas ela sempre estava nesse meio termo. Onde ela é assassina. Ela é genocida. E ao mesmo tempo ela não é genocida. Ela não é assassina. E a Shiki só não matou ela. Porque ela percebeu que ela não era completamente assassina. Que ela não era completamente corrompida. Que ela não estava com os dois pés no reino. Enfim, da carnificina. Que nem a Shiki está. E por isso a Shiki até salva ela, na verdade. Ela mata o apendicite dela. Ela mata a doença da Fujina. E é esse o desfecho do OVA. E tem ali as relações interpessoais do Shiki com a... Da Shiki com o Mikia. E alguma coisa em relação ao novo braço que a Touko vai fazer. Pra Shiki. Porque ela perdeu o braço. Pra caçar fantasmas. Que conecta com o primeiro OVA. Então o cenário vai se expandindo. E ao mesmo tempo ele vai se preenchendo. Ele vai se enriquecendo. Ele vai explicando coisas. Explica-se o poder da Shiki. É um pouco complicado ainda. Tem coisas a mais pra debater. Vai explicar melhor no próximo OVA. Que é o 4. Que é nada mais do que o momento lá desperta. Ou seja, é anterior a esse terceiro. Ele volta atrás novamente. O momento do próximo OVA. É quando a Shiki acorda. Então vai explicar no próximo. E esse poder familiar também herdado. No caso da família da Fujino. Que a Fujino herda. E tem todo esse esquema do Mikia. Ter os dramas familiares dele. Ter os dramas existenciais dele. E o quanto ele literalmente abandona a vida dele. Em direção a Shiki. Que é muito bonito. Tem esse esquema de saber se a Shiki é. Ainda existe essa dualidade. De primeira e segunda personalidade. E a gente vê essa personalidade dominante. Nesse terceiro OVA. Que é a segunda personalidade dela. Que é a Shiki 2. Mas a gente não sabe se tem a Shiki 1 ainda. A gente vai descobrir também. E aprofundar um pouco a Touko. Que significa essa detetive mágica. Bruxa. A aprofundar a relação do Mikia com a irmã. Com a família. Enfim. Extremamente interessante. Cara no Kio Kai. Tá extremamente legal. E aí pessoas. Agora é o quarto OVA. Desculpa por ser cheio de spoiler. Mas... Fazer o quê? Eu vou fazer o artigo. Explicar um pouco o quanto foi interessante. O quanto é brutal. O quanto é gore. Mas o tempo é bem preenchido. Esse OVA é muito bom. Esse terceiro episódio foi. Acho que... Talvez o mais estruturado. De suspense. De mistério. De coisa de detetive. Que teve de fato uma... A aplicação da profissão do Mikia. O Mikia sendo mais adulto. Sendo detetive. Mostrando o quanto ele é bom no que ele faz. Conversando com amigos. Conversando com ex... Pessoas com o tabu do colegial dele. Que terminaram o colegial. Ele não terminou, né? Entre outras coisas. Então... Enriquece muito o cenário. Mas é isso. Acabar por aqui. Obrigado por me ouvir. E até o próximo... Caramba que o Kai OVA4. Que eu não sei o nome. Falou pessoal. Até mais.